Aqui pessoal, são os pés gigantes de primavera, pode observar o tamanho dessa primavera que tem outras aqui, são tudo trançadas, árvores gigantes, árvore que tem muitos anos aqui na nossa cidade e ela foi plantada aqui no cateiro da cidade, tá? Pra florir um pouco a cidade. Na cidade ela estava com muitas plantas, mas ela não tinha flor. Então, Deus deu a visão pra alguém e mostrou que a cidade precisava de flor. E plantamos as primaveras ao redor e tá aqui muitos anos essa planta, tá ok? Essa planta, gente, ela se multiplica por galho. Cada galho desse aqui que você cortar, enfia na terra, ela brota, tá bom? Então tá aí, gente. Um forte abraço pra você, fique com Deus e que Deus abençoe. Tchau. Tchau.